Esse não tem motivo da gente se zangar, né? A gente acredita nas conversas bonitas dos outros, tal e tudo Você tem uma coisa até mais ou menos no ganho da sua casa Aí você quer, entendeu? Melhorar a condição daquilo que você tem no ganho da sua casa Aí chega um e te aluga Parece que nesse dia você tá assim com um miolo mais fraco do que os outros Meu amigo Aí o curioseiro chega e entra em tudo Parece que o curioseiro não se exemplo Ele pega uma pancada de um, pega uma pancada de outro Aí se eu não vou mais fazer bola de jeito nenhum Negócio de bala que só dá furada Aí você chega no outro e entra Tá, o cara te arrebenta no meio E o cara conta uma história jurando que é verdade Aí você traz as coisas no mato pra testar Tá com o lar Não dá um pio, mano Das seis da manhã Já quase quase dez horas do dia Não dá um pio Com o pardo em cima, fêmea em cima Com o russiano Não dá um pio Rapaz, como é que o cara mente de cara limpa Não, é só levar no mato porque o bicho até é doido e tal e tudo Aí você entra Cara, se você deixa de pegar uma coisa boa porque acreditar em mentira Você tá doido Não faça isso não, nego Seja sincero que a coisa que você tem no seu gancho Já rolou em quinhentas mãos e é uma bucha que não presta Ô do céu, ô Curiozeiro é bicho complicado Meu Deus Aonde que vai surgir um curiozeiro que fala a verdade? Meu Deus Aonde Aguenta não A gente pega as coisas dos outros Boas Joga a mão do cara e o cara ainda diz Rapaz, isso aqui Que bom nada Isso aqui é uma Nunca deu nada O cara perca a informação Nunca deu nada Que não deu, o cara sabe Que não deu essa porcaria ali, ó Um fêmea em cima Pardo frio em cima E a porra não presta, mano Ô meu Deus do céu Nunca mais eu faço um bole desse Nunca mais Nunca mais Me matou o miserável Guai, seu app de vídeos curtos